Fala aí pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo o vídeo. Quero agradecer a vocês que estão inscrevendo aqui no canal e acompanhando o conteúdo. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo, é mais assim, para dar um toque. A gente está começando a fazer uns vídeos para dar dicas de condução. Eu queria dar uma dica bem útil, até já aconteceu comigo, antes de eu ter instalado aqui, como vocês já viram pela thumbnail e pelo título, o sensor de estacionamento. Que é algo bem útil, às vezes a gente não dá nem muita atenção nesse tipo de acessório e deixa passar batido. E algo bem útil que pode evitar que a gente tenha algum problema mais grave, de uma esbarrada mais forte. Principalmente para quem tem carro, que tem um engate traseiro. Às vezes você vai manobrar numa ré e acaba colidindo com o carro de trás. Bate numa pilastra, numa parede. É um acessório legal, interessante e que é bem barato para você ter e ajuda a evitar esse tipo de prejuízo. E já aproveitando, queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar um comentário se você tem sensor de estacionamento aí no seu carro. E se você não tem, é para você poder ver que é algo que realmente é bem útil, que pode te salvar de uma grande rascada aí, né? De uma colisão que pode te dar um prejuízo financeiro. Pois bem pessoal, eu fiz um vídeo ali mostrando o dano a ré no carro. Até inclusive esse carro que está aqui atrás do meu vizinho, a gente para aqui muito próximo, né? Garagem de prédio, muitos de vocês devem ter esse problema. Então assim, para você estar fazendo manobra, no meu caso, o meu carro Ford K, é um carro hatch, então não é um carro grande, não é difícil de manobrar. Mas ainda assim, é meio difícil, né? Porque tem horas que você vai fazer a manobra, tem que fazer baliza aqui, no meu caso aqui. Acontece, é coisa natural, é normal de acontecer, de dar uma esbarrada, de encostar um para-choque e tal. Ainda mais para quem tem o engate traseiro, pode acontecer de você encostar e o engate entrar ali no para-choque, na grade do carro de trás e te trazer mais prejuízo ainda, né? Às vezes você precisa até adicionar um seguro, você tem que pagar uma franquia, gastar aí mil, dois, três mil reais, dependendo aí da franquia do teu seguro. Quando eu comprei esse Ford K, a gente não tinha no carro anterior, eu e a minha esposa, a gente tinha um Peugeot e a gente não tinha, era um sedã. E eu comecei a sentir falta disso, assim, uma comodidade. E a gente não dá nem tanta atenção, enquanto você não tem. A gente vê nos carros mais novos, enfim, né? Mas a gente não dá muita atenção. E daí, quando eu precisei de alugar um carro, que tinha esse sensor de estacionamento, ele não tinha nem câmera, ele tinha somente o sensor. E daí eu pensei, pô, gente, como que os carros não vêm com isso daí de fábrica, né? Porque é um acessório barato e muito prático e muito útil, né? No dia a dia, para você manobrar, para fazer uma baliza. E auxilia muito. É uma mão na roda. A principal vantagem é de evitar que você tenha aí um problema aí de bater, que seja uma encostadinha de leve, que seja uma entrada mais forte, mas, enfim, evitar de você ter um prejuízo. Porque hoje em dia, qualquer raladinha de para-choque, ali uma batidinha mais, que dá uma afundadinha, é R$ 400, R$ 500, eu reparo, no mínimo. Se precisar de repintar um para-choque inteiro aí, pô, vai R$ 1.000, fácil. E é um acessório que custa aí R$ 100, R$ 200, mais uns R$ 50 ou R$ 100 de instalação aí, dependendo, né? Você gasta de R$ 200 a R$ 300, e é muito útil para o dia a dia. Pode te tirar de uma grande rascada, né? De um grande problema, que é o de bater o carro. É tanto o seu carro, quanto o carro de quem está estacionado atrás de você. Se você não tem o sensor de estacionamento, fica aqui essa dica, uma sugestão para você instalar o seu carro aí. Independente se é um carro hatch, se é sedã, se é um SUV, é muito útil no dia a dia, você sente quando... Tanto que assim, antes eu não dava muita atenção. Depois que eu dirige um carro que tinha, eu falei, não, eu preciso de ter isso daí. Porque facilita muito, ajuda muito para manobrar, para fazer baliza, estacionamento de prédio aqui, garagem apertada, ajuda muito. Evita esse tipo de problema, né? De estar encostando, de estar batendo. É uma sugestão que eu queria dar para vocês aqui um recado. Agradecer pela audiência que vocês têm dado aqui ao canal, em quem tem acompanhado o conteúdo, que a gente está fazendo as listas dos carros, no LX, a gente quer fazer um conteúdo mais diversificado a cada dia. Então, eu conto com vocês aqui para ajudar o canal a crescer. E se inscreva, deixe um like, deixe um comentário, se você tem no seu carro, se você não tem, conta aqui para a gente, deixe um comentário. E se você quiser instalar um sensor de estacionamento no teu carro, eu vou deixar o link aqui na descrição de um que tem à venda na Shopee, que foi onde eu comprei. E se for do teu interesse, está lá bem baratinho. E eu aconselho a todo mundo ter no carro, que é bem barato e pode evitar que você tenha aí um gasto desnecessário tendo que reparar um carro. Então, fiquem todos com Deus e prosperidade. Acompanhe aqui o canal. Muito obrigado a todos vocês. E um bom dia, ou sei lá, uma boa tarde, uma boa noite, a hora que você estiver assistindo. E tudo de bom para vocês aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.